E aí, seus fofos? Sejam bem-vindos pra mais um vídeo. Hoje é uma ocasião muito especial, porque a Bruna acabou de bater um milhão de inscritos no canal dela. E o Felipe, apesar de ter essa imagem de meio carrancudo, de meio sério, ele é um cara muito romântico e decidiu fazer uma surpresa pra ela. Pra poder comemorar esses um milhão de inscritos, a gente tá preparando tudo aqui. Gente, eu vou mostrar pra vocês o bolo em primeira mão. É a cara da Bruna. Olha a equipe, todo mundo focado em deixar tudo pronto. Olha que bonitinho, que fofo. Vamos fazer um campeonato que enche a bola mais rápido, vamos lá. Matheus, vem você também, você também, Felipe. 3, 2, 1, foi! Ih, Felipe ganhou! Olha! Mas também com essa pretuberância aqui. Não tem como não ganhar, né, gente? Olha que bonitinho o bolo dela, galera. A Teodora tá super tenso, o Matheus também, porque a Bruna tá chegando. Daqui a uns 20 minutos e não tem nada pronto ainda, porque a gente acabou de receber o bolo. Ah, um milhão! Que legal! O que que tem aí? Tem docinho. Nossa, que fofinho! Tem uns kits em formato sorvete. Os brigadeiros. Tá, eu deixei o presente da Bruna, caiu. Comprei um presente pra ela, mas não vou mostrar a marca, porque eu... Mas não vou mostrar a marca, porque eu... Paguei de dinheiro. Ninguém deu nada, não. Não tem como ligar o ar aqui, não. Tem sim, tem sim. Deixa eu pegar o negócio e ligar o ar aqui. O bolo vai derreter. É o bolo derreter. É, porque é de sorvete. Faz sentido. É devagar. Vai sim, acredito em vocês. Força! 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 Tá vendo como fosse um bom incentivador? Eu deveria estar ajudando a encher as bolas, mas... Eu preciso filmar, porque senão não vai ter vídeo no canal amanhã. Bruna, eu vou te... É. Tá ajudando também, né? Pensando que daqui a pouco ela chega e não tem nada pronto ainda. A gente tá passando por um problema, que o sorvete do bolo tá derretendo. Apesar que não seja de sorvete. Aí a gente colocou aquele garfinho ali pra poder improvisar, olha só. Muita criatividade. Assim que ela chegar, a gente vai tirar e vai ficar tudo bonitinho. Eu tô ansioso. Ela vai chorar, porque a Bruna é muito emotiva. E eu vou chorar junto, porque eu também sou muito emotivo. E aí o Felipe vai ficar assim. Lipe, como a Bruna não chegou, vai lá e faz o papel da Bruna ali. Finge que você é ela. Eu sou parecido. Isso. Não, tem que ser a Bruna. Oi, pessoal. Não, não. Mais, mais. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Tô muito feliz. Vai, agradece. Agradece seus um milhão, Bruna. Obrigado, gente. Beijo. O que você vai fazer com o Felipe hoje à noite? Agradecer, né? Gente, o Felipe chegou. Vou ficar de quando o Gabriel tá ali também, ó. Surpresa. É surpresa. É surpresa. Surpresa de um milhão. Eu vou ficar aqui, porque daqui dá pra olhar assim que eles estiverem entrando. Surpresa! Surpresa! É surpresa. Useu milhão. Humilhão! Oh, my God! Amor, tem sorvete com jujuba e coisinha. Eu pensei que a gravação dos irmãos não ia ser uma festa, e eu não entendi porquê. Meu Deus, eu vou colocar tudo na minha casa. Opa, ai que encanta gente. Mô, ó, um milhão. Ai que lindo, meu Deus, é muito a minha cara isso, vocês são muito bons. Obrigada. Tem uma mensagenzinha ali, parabéns Bruna por um bolo especial amor, olha aí. Ai que lindo, meu Deus, é o bolo mais lindo que eu já vi na minha vida toda. E aqui tem muito sorvete, ai eu vou desmaiar. Que lindo. Ó, vamos comer. O docinho é de verdade? É de verdade. É de verdade. Pode comer, mas come depois do almoço que a gente tem que almoçar primeiro. Ai que lindo, eu quero ficar olhando pra esse bolo pra sempre. Vamos tirar pra adotando. Tá faltando alguns docinhos, mas eu juro que o Bruno comeu docinho. Bruno, mais um docinho, é fitness? Não, não, mas hoje é uma data especial. Mãe, e dá um abraço. E dá um abraço, Gabi. Parabéns, Bruno. Agora todo mundo vai ter que bater no foco, né amor? Vai sim, todo mundo. Vamos bater foto, todo mundo. Vai sair no Instagram de todo mundo. Vocês entram lá no Instagram da Bruna. No canal da Bruna, que é o canal que comemorou um milhão de inscritos. Então é youtube.com.bruna.gomes, mô. Ou é aí, Bruna Gomes? É Bruna Gomes Real. Bruna Gomes Real. E gente, o rostinho dela tá assim, coisinha, porque ela fez peeling. Tá bonita. É, precisa muito. E eu tô descascando agora, hein. Ai, mas eu tô tão feliz. Onde é que tá? Parabéns, mô. Um milhão de inscritos, Que você faça 10 milhões de inscritos e 20 e 30. E aí com 30 milhões de inscritos, você volta pro cabelo preto. Oi? Mas eu já tô agora com o cabelo escuro, ó. É verdade, mô. Agora você tá castanho. Pra combinar com você. Eu queria combinar com você, com você. Porque eu sei que semana que vem você já bate 30. Não! Não, não. Não, muito. Gente, se inscreve lá no canal da Bruna. Dá like lá no canal da Bruna. Vê o canal da Bruna. Tem muita coisa muito legal, muita coisa divertida. Vamos tirar foto do Tumblr. 3, 2, 1. E agora o Omeranho! O Omeranho, o Omeranho. Compartilhar para o meu final no de todo o Reiki do canal. A gente adora acabar com você mais gente. Eee. Eee. Obrigada, gente. Agora a gente vai comer primeiro e depois a gente volta pra cortar o bolo. Tá. Tá? Gostei. Show. Tá na hora, tá na hora. Tá na hora de cortar o bolo. Vai cortar o bolo, mô? um milhão de chateadíssimos eu pedi a espátula eu quero Jujuba eu também não consegui decifrar olha a casquinha e a bolinha eu amo casquinha de sorvete me dá a casquinha eu amo Jujuba que isso não Bru é de mentira a casquinha de sorvete doeu olha a ideia que eu tive casquinha de brigadeiro aí Bru você sabe qual é a trajetória do brigadeiro como assim trajetória do brigadeiro é assim ó pega o brigadeiro Gabi põe na boca ele vem 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 fica aqui ó depois sai o cocô da Bruna sai tudo no cocô das outras pessoas fica tudo aqui na bordinha as pessoas mudam de ideia gente antes ela não queria ter um canal aí ela começou a fazer vídeo eu falei você é muito boa nisso por que você não faz um canal aí ela falou tá bom então eu vou fazer um canal e enfim daí eu fiz um canal depois de fazer um canal é Fiquei no vácuo é duvido você dá um mordidão nesse sorvete Felipe é de mentira não é não é de comer isso aqui eu duvido dar um mordidão é de chocolate ah não mano é que nem o boneco do fofão tem uma estaca dentro pesado Bruno olha só que eu vou fazer fazer um duque chama-se passar a perna em cima da bola enquanto faz um baixadinho ela clicou no chão Felipe agora foi bem próximo do ideal agora foi bem próximo do ideal agora foi com a faca mesmo não usem faca em casa ou usem com permissão não usem faca não mas é porque a gente não achou as pautas se for usar a faca olha só toma muito cuidado e corta com essa parte aqui que não machuca se sabia que ele queria trolar e você se assustou ele ta duas horas aqui assim ó não você ta brilho de se afastar não põe era pra ele se afastar para dar susto na vó eu me assustei só um pouquinho só um pouquinho gente olha que bonito o óculos que o Bruno deu eu corto em cima ou corto em baixo tem que cortar assim né pra dar sucesso ah tem que cortar assim isso eu acho que essa parte aqui não é bolo eu acho que essa parte aqui não é bolo será que a gente tem que tirar é bolo sim eu vou segurar minha mão da linguinha acabei de lavar não gente não é bolo olha aqui não dá pra cortar peraí 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 vamos conferir se é bolo ai é bolo é bolo é bolo é bolo bota de volta bota de volta que é bolo o papelão corta de cima pra baixo corta de cima pra baixo já cortou agora foi lê 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 em uma casa olha a casinha vai morro ai cortei agora eu vou tirar aqui não pega o papelão ai mas me deixa em paz meu deus olha isso é de morango com chocolate que delícia agora eu vou falar e o meu primeiro pedaço de bolo não é mentira é pro meu namorado que ele me inspira todos os dias a continuar gravando pro youtube a fazendo coisas aí pela internet ele que me inspira e eu queria falar que foi por isso que eu criei um canal foi porque o meu namorado me inspirou e me ajudou senão também não estaria fazendo isso não estaria nem comemorando obrigada amor você eu não me senti pra minha vida porque estava um pouco perdida e hoje eu amo o que eu faço e amo você também muito obrigada obrigada então o primeiro pedaço e o segundo pedaço é pro pro gabriel um adeus um adeus um adeus um adeus um adeus um adeus aí eu vou fazer um comentário o felipe ele não sabe se eu sou elogiado você estava aqui falando dele ele estava lá atrás ele é digno ele acabou gente obrigado beijo grande pra quem assistiu se inscreve vamos todo mundo aparecer vem mateus vem alexandre um milhão um milhão um milhão se inscreve no canal da bruna se inscreve aqui também vai lá e um beijo bem grande pra todo mundo tchau tchau abro acabou acabou tchau tchau tchau